E com o objetivo de gerar uma economia de mais de 10 milhões de reais, a Prefeitura de Terezina lançou nesta última segunda-feira mais um edital de consulta pública. Dessa vez para a parceria público-privada para o uso de energia solar pelo município. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é a Secretária Municipal de Concessões, Monique Menezes. Boa tarde, secretária. Como é que vai acontecer, na verdade, como está acontecendo essa consulta pública sobre essa PPP? Bom, a consulta pública foi lançada ontem, dia 14 de setembro, no site da Secretaria Municipal de Concessões e Parcerias do município de Terezina. Nela, os empresários, a sociedade civil, de um modo geral, pode consultar todos os documentos e estudos elaborados pela Secretaria na área de energia solar. São estudos jurídicos, estudos da área econômica, ambiental e de engenharia. As empresas interessadas ou a sociedade civil, de um modo geral, podem enviar questionamentos para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal, a fim de tirar dúvidas sobre o projeto que foi elaborado pela Prefeitura. Atualmente, qual é o custo da energia elétrica pelo município? Somente dois prédios públicos, em torno de 30 milhões de reais por ano. E, no caso, o objetivo é reduzir essa conta para, em média, 19 milhões de reais por ano, com o pagamento da empresa que vai fazer o investimento na cidade. Agora, muita gente se pergunta sobre como é que a população pode ser beneficiada através dessa PPP. A população é beneficiada diretamente, uma vez que a gente vai economizar o recurso com a conta de energia e esse recurso poderá e será utilizado em outras áreas, como educação, saúde, assistência social e assim por diante. Então, é um benefício direto para a população e para o meio ambiente, uma vez que a energia solar é uma energia limpa e sustentável. Então, é um benefício. 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 Obrigado.